Tá vendo? O passarinho já cantou lá embaixo. Lá embaixo. Fico o dia inteiro com ele cantando, só que não bem. É que não é época, mano, mas o passarinho vai chegar. Ah, é de gaiola. Um boi sossegadinho, assim. Ô, Bahia! E aí, Bahia! Ô, nunca te acha aí, hein? Nunca te acha aí? Aquele negócio de entregar a cachorra. Ô, cê é doido? Tem umas gaiolas feias da porra que cê tá vendendo, hein? Tudo torta. Tem umas gaiolas feias, torta que cê tá vendendo aí. Ô, peraí! Vou levar um passarinho que eu não tenho. Eu vou pegar um daqueles ali. Ali é um currículo tio com um bom dia, com um gol. Aí o outro é um... O que que eu fiz, meu tio? Mas ele tá com o anel registrado. Se ele tivesse que eu me dar o anel até lá, eu dava pra ele. Cê não entendeu? O que que eu fiz, meu tio? É canto bonito, hein, mano? E alto. Só que o mundo deu pra cá, começou a cair pelo. O que que eu fiz, meu tio? O que que eu fiz, meu tio? O 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 que eu fiz, meu tio? Você está assistindo o mato? O mato é fácil de não ser. Não? Nada de mato.